Olá, aqui é o Victor falando e seja muito bem-vindo ao Dicionário da Copy onde a gente vai ver termos de A a Z que estão relacionados com o mundo do Copywriting e para iniciar vamos com A de AIDA essa é uma das estruturas mais conhecidas e mais famosas e muita gente quer aprender porque justamente ela é bem persuasiva o AIDA vem de atenção, interesse, desejo e ação então se você for escrever um texto para um blog ou então para um canal no YouTube, uma carta de vendas qualquer que seja o tipo de conteúdo você pode seguir o modelo AIDA então você começa chamando a atenção da pessoa com uma headline bem curiosa, com uma headline que seja diferente depois você coloca um pouco de interesse, traz interesse da pessoa em querer saber mais sobre o problema que ela tem ou sobre a solução que você tem para oferecer então você deixa ela interessada no seu conteúdo, interessada naquilo que você vai vir a ofertar na frente ainda você não fala de produto depois disso você vem para o desejo, aí sim, é o desejo da pessoa ter aquilo então como ela pode ter a solução que você falou que existe como ela pode ter um problema solucionado, um problema resolvido que você falou que atrapalha a vida dela isso, gerando esse desejo, então você chama a pessoa para a ação porque ela já está querendo aquilo, você chama essa pessoa para comprar, para se inscrever para deixar uma curtida, para ligar na sua empresa, para mandar uma mensagem no WhatsApp qualquer que seja o objetivo final que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro então chama a atenção, gera o interesse, trabalha o desejo e finaliza com um pedido de ação que seria o call to action, beleza? então essa é a estrutura raida e dentro dessa estrutura o que vale é a criatividade então ela é uma estrutura fácil mas se você conseguir destacar, se conseguir chamar a atenção das pessoas você precisa ser criativo dentro desse modelo porque aí sim você vai conseguir aproveitar que é um modelo persuasivo com também o fato de estar quebrando padrões e sendo diferente do que já existe atualmente no mercado beleza? então é isso, continue acompanhando o dicionário da COPY porque temos muitas letras aí por vir até a próxima!